O Bob é acostumado a passear com a família para tudo quanto é canto. E dessa vez não foi diferente. Eles saíram de Canaã dos Carajás, no Pará, para encarar mais de 20 horas de estrada até Goiânia. Isso porque a Uélia, que é dona do Bob, precisava visitar a mãe que mora aqui. Ela conta que ele sumiu no último dia 23, era um domingo. Eu fico comendo, ele estava triste sem comer, ele não comia sem a gente. Se a gente saísse cedo e voltasse só à tarde, ele só comia na hora que a gente chegava. Então eu não sei como que ele está. A família não só divulgou nas redes sociais o desaparecimento do Bob, como também mandou fazer cartazes como este. Com a foto mais recente dele, espalhou pelos bairros mais próximos. Mas até agora não teve notícias do paradeiro do cãozinho. Eu queria ir para eu ir embora. Eu preciso ir porque começam as aulas do Gabriel. Ele está perdendo já uma semana de aula. E no domingo eu preciso ir embora. Eu queria ir meu cachorro. Muito. Parte da família já voltou para Canaã dos Carajás. Mas a Uélia ficou aqui em Goiânia, com o filho mais novo, para continuar procurando pelo Bob. Ela nem imagina ir embora sem ele, que afinal é como se fosse um filho. Me devolve, por favor, meu cachorro. Pelo amor de Deus.